Agentes encontram Barata, então, servindo em presídio. Barata foi encontrada dentro do saco de pães. O fragrante de descanso com alimentação das penitenciárias, alimento que é destinado tanto aos presos quanto a agentes prisionais, foi registrado na última quarta-feira e somente revelado na manhã deste sábado, dia 21 de janeiro, no presídio de Bicas, em São Joaquim de Bicas, da região metropolitana de Belo Horizonte. Uma barata foi encontrada dentro do saco de pães. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, na quarta-feira de 18 de janeiro, policiais penais do presídio de Bicas encontraram uma barata num dos sacos de pães que são fornecidos por uma empresa especialmente contratada. É uma situação nojenta, é uma situação de um inseto nojento que vive no esgoto. Representantes do presídio foram à unidade Bicas primeiro e constataram sim uma barata dentro do pacote de pães, pacote este já lacrado. A barata estava morta e em seguida foram à fábrica e foi feita uma inspeção em seu interior. A nutricionista foi bem receptiva e informou que os pães fornecidos por essa empresa vêm de uma padaria. A SEJUSP espera segunda-feira por uma resposta e uma explicação. Hoje a padaria foi notificada e desnota da SEJUSP. Ao verificarem outros pacotes de alimentos, os itens foram passados do aparelho de Bodai Scan e foram identificados os insectos em um dos pães. Os invólucos chegam lacrados ao presídio. A SEJUSP informou ainda que em casos de eventual detecção de situações pontuais de descumprimento da garantia da qualidade prevista em contrato, imediatos procedimentos administrativos são realizados, que podem resultar em multas e até perda de contrato por parte da empresa executora. Além disso, segundo a Secretaria, por força de contrato, caso seja notificado algo que torne alimentação imprópria para consumo, a empresa fornecedora deverá realizar a pronta substituição sem ônus para o Estado.